Fala cartoleiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do AllSport Mais um vídeo de cartola, vamos para as dicas da rodada número 15 Pra quem não sabe ainda como é que funciona o esquema Nesse vídeo a gente apresenta as melhores opções por posição A gente indica vários jogadores, desde goleiro até o treinador Damos também apostas ousadas, melhores indicações de capitão Várias dicas com vários dados estatísticas Número de quanto o jogador precisa apontar pra valorizar Quanto que ele tá custando, quem ele enfrenta Muita informação aqui, viu? E olha, esse vídeo tá sendo gravado na sexta-feira Então até o mercado fechar, tem um espaço ali mais ou menos de um dia Podem acontecer alterações, é por isso que eu falo Siga o All em todas as redes pra acompanhar as novidades Os links estão na descrição E siga também Cartola FC Dicas no YouTube Se inscreva lá, é a nossa equipe aqui do CFD trazendo esse vídeo pra você CFD Underline Oficial no Twitter CFD Oficial no Instagram também Pra você acompanhar todas as novidades, é muito bacana E CHFD Underline é meu perfil pessoal no Twitter e no Instagram Tudo aparecendo aí na tela Se você quiser, vai lá, me siga e me mande uma mensagem Que eu respondo todo mundo até o mercado fechar Pra te ajudar a me estar nessa rodada 15 no decorrer de toda a temporada, tá bom? Bom, vamos lá, vamos pro que interessa Vamos começar com os goleiros Douglas do Bahia custando 15.01 cartoletas Dentro de casa recebe um Goiás desfalcado É o segundo goleiro com mais dedês no Cartola Conseguiu 7 SGs em 13 jogos, mais que 50% É o goleiro também com a maior média geral e a maior média em casa, 8.2 E suas últimas pontuações como mandante, 7.7, 11, 10.7 e 10 Tá numa ascensão incrível, num momento maravilhoso, grande opção pra essa rodada Mas lembrando, mínimo pra valorizar 10.10 Se tá querendo ganhar cartoletas, se ainda tá com um pouquinho de dinheiro, tome cuidado com ele E olha, todas essas informações no vídeo de mínimo pra valorizar A gente retira do site Guru do Cartola Vamos pro próximo goleiro, Walter, do Corinthians Dentro de casa o Timão recebe o fogão E o goleiro está custando 7.05 cartoletas Costuma substituir bem o Cássio quando entra no Cartola, faz boas pontuações Tem média de 3 dedês por jogo Corinthians manteve o SG em 50% dos jogos do campeonato 7 em 14 rodadas E dos 7 SGs conquistados, 5 foram dentro de casa Mínimo pra valorizar 3.40 Vamos pro terceiro goleiro agora Volpi do São Paulo dentro de casa Recebe o Ceará e tá custando 9.41 cartoletas O São Paulo tem a segunda melhor defesa do Brasileirão E Volpi fez mais que 50% de suas defesas difíceis dentro de casa São 10 de 18 E Ceará não balançou a rede em 3 de 6 jogos fora, 50% Defesa do São Paulo é muito forte, principalmente mandante Ceará não consegue balançar muito a rede fora de casa Então grande opção pra rodada Volpi que tem o mínimo pra valorizar de 0.40 Facinho aí de ganhar cartoletas com goleirão Vamos agora finalizar os goleiros com Santos do Atlético Custando 6.72 cartoletas Dentro de casa o Furacão recebe o Galo Atlético Mineiro é o terceiro time que mais finaliza no campeonato Que pode dar boas dedês aí pro Santos Atlético sofreu apenas 3 gols em 5 jogos dentro de casa O que mostra um bom desempenho defensivo do Furacão Suas pontuações em casa são 0.9, 10.1, 5 e 7.9 Só foi mal uma vez e o mínimo pra valorizar 4.40 Vamos com os laterais agora Vamos com o Daniel Alves do São Paulo Estreante custando 17 cartoletas É um lateral que vai jogar avançado Vai atuar no meio de campo E já começa a partida aí do Cartola com 5 de SG Lembra o Pikachu do ano passado, né? Jogador bem acima da média para os padrões brasileiros Foi um dos grandes destaques da Copa América E Ceará levou gol em todos os jogos fora de casa Mínimo pra valorizar 11.20 Próximo lateral também do São Paulo Custando 14.82 cartoletas é Reinaldo Lateral que mais participou de gols ao lado do Marcos Rocha 4 vezes E o Ceará atuando fora de casa Marcou apenas 4 gols em 6 jogos É o quarto pior ataque São Paulo tem a segunda melhor defesa do campeonato Só sofreu 9 gols e o mínimo pra valorizar 8.70 Vamos de Fagner do Corinthians Agora custando 12.45 cartoletas Mede em casa de 7 pontos Das 18 roubadas, 14 foram como mandante Mede faltas cometidas inferior a uma por jogo 8 em 9 E o mínimo pra valorizar 2.50 Pra finalizar a lateral Moisés do Bahia Custando 13.14 cartoletas Segundo lateral que mais roubou bolas no cartola Precisa de 32 minutos pra fazer uma RB E Goiás tem o terceiro pior ataque pós-Copa América Chance de SG pro lateral Mínimo pra valorizar 2.70 Vamos pra zaga agora Com Juninho do Bahia Custando 5.73 cartoletas Chegou com confiança E tem feito bons jogos na equipe de Roger Machado Bahia é a segunda equipe que mais conquistou a SG no campeonato São 7 já E de 7 jogos em casa Saiu com a SG em 4 Mais da metade Cometeu apenas 2 faltas em 4 jogos Uma a cada 180 minutos O que demonstra que ele perde pouquíssimo ponto por FC Falta cometido Que ajuda sua pontuação a ser maior Mínimo pra valorizar 4.70 Vamos pro próximo zagueirão Manuel do Corinthians Custando 11.82 cartoletas Tem uma boa média de roubadas de bola por jogo 1.7 Cometeu 8 faltas em 11 jogos Média menor do que uma por jogo E levou apenas um amarelo Corinthians tem a melhor defesa do campeonato E levou 2 gols em 7 jogos em casa Mínimo pra valorizar 6.10 Nino do Fluminense Custando 3.46 Tá baratinho E é uma opção visando um possível SG CSA é a única equipe do Brasileirão Que ainda não marcou gols fora E tem o pior ataque do campeonato Apenas 3 gols marcados Mínimo pra valorizar 3.10 E pra finalizar Veríssimo do Santos Custando 9.78 cartoletas O zagueiro fora de casa vai pra Minas enfrentar a Raposa E é raro os casos que a média como visitante é maior do que a de mandante E é o caso de Veríssimo Ele tem 5.54 de média fora de casa De suas 26 roubadas de bola 20 foram como visitantes É o terceiro zagueiro que mais fez RBs Atrás de Cuesta e Jeromel apenas E nos últimos 9 jogos o Cruzeiro só marcou no último Que foram 2 gols contra o Havaí Tava 8 partidas sem fazer um golzinho sequer Então chance de SG pro Peixe Mínimo pra valorizar 5.10 Vamos pra Meiuca agora Começando com o jogador do Santos também Sanches Custando 13.76 cartoletas O Cruzeiro tem a quarta pior defesa do campeonato São 22 gols sofridos De 10 jogos pós-Copa América Venceu apenas 1 Havaí não tinha feito mais de um gol em nenhuma equipe no Brasileirão E marcou 2 contra o Cruzeiro Sanches foi o meio que mais finalizou no campeonato 26 vezes Precisa de apenas 34 minutos pra fazer uma finalização E é jogador do Santos com mais participações diretas São 8 Mínimo pra valorizar 4.30 A Rascaeta do Flamengo Custando 18.19 cartoletas É o clássico que acontece no Mané Garrinche em Brasília Então campo neutro entre Vasco e Flamengo Tem a maior média do Cartola FC 12.25 10 participações diretas em 7 jogos como titular Precisa de apenas 56 minutos pra participar de gol E de 14 jogos o Vasco só manteve esse G em 3 Mínimo pra valorizar 17.80 É verdade Se você tá com pouco cartoleta Não tá querendo desvalorizar Tome cuidado Porque precisa de muito pra ganhar Umas cartoletinhas ali E não perder algumas pro seu time Mas fora isso Pra pontuação É uma grande opção Agora Ganso do Fluminense O Fluminense custando 7.44 Flu dentro de casa recebe o CSA O Fluminense costuma criar muitas oportunidades de gol Ganso é responsável pelas bolas paradas Pênaltis e faltas E CSA tem a quarta pior defesa do campeonato E já levou 3 goleadas por 4x0 Mínimo pra valorizar Menos 0,30 Tá bem pra ganhar a cartoleta Agora Bruno Guimarães do Atlético Custando 14.15 São 3 participações diretas em 9 jogos Meia que ajuda a marcar e ataca bem Segundo meia que mais sofreu faltas no Cartola São 30 15 finalizações em 9 jogos Boa média E o Atlético Mineiro Manteve apenas 1 SG fora de casa no campeonato Mínimo pra valorizar 10.70 Vamos pros atacantes agora Começando com o Ione do Fluminense Custando 13.01 Vive um grande momento Marcou 5 gols somando os últimos 5 jogos Últimas pontuações 4.80 Sem gol nem assistência 15.30 E 18.90 Atuou 90 minutos nos últimos 6 jogos E dificilmente é substituído Um fator extra aí pra você escalar ele Sem se preocupar dele sair Faltando 30 minutos 25 minutos pro final da partida Mínimo pra valorizar 5.50 Vamos de Gilberto do Bahia Custando 18.43 cartoletas Dos últimos 6 gols do Bahia Todos foram marcados pelo Gilberto Ele precisa de apenas 77 minutos Pra participar de um gol Goiás tem a terceira pior defesa do campeonato E levou 6 gols em 2 partidas 6x1 pro Santos E 6x1 pro Fluminense Bahia tá muito forte O Goiás ainda com desfalque Gilberto é uma grande opção Mas precisa de 16.80 Pra valorizar Vale tomar o cuidado Vamos agora de Everaldo O da Chapecoense Custando 17.28 cartoletas A Chape dentro de casa Recebe o Havaí Num clássico Na Arena Com dáção 7 jogos 6 gols e 1 assistência Virce artilheiro do campeonato Com 7 gols marcados Jogador que mais finalizou No Brasileirão 39 vezes E o Havaí levou gol Em todos os jogos Fora de casa Mínimo pra valorizar 6.40 Pra finalizar os jogadores E a gente partir pros técnicos Temos Gabigol Do Flamengo Custando 19.12 cartoletas É o artilheiro do Brasileirão Com 9 gols E o jogador com mais Participações diretas 11 Precisa de 79 minutos Pra participar de um gol São 33 finalizações Em 10 jogos Terceiro jogador Que mais finalizou No campeonato E mínimo pra valorizar 7.40 Vamos pros treinadores agora Começando com Fernando Diniz Do Fluminense Fluminense contra a CSA Custando 6.85 Cuca do São Paulo Tricolor recebe O Ceará E ele tá custando 10.22 cartoletas E Roger Machado Do Bahia Dentro de casa Recebe o Goiás Custando 11.16 Vamos pras indicações Dos capitães agora O primeiro Ione Gonzalez Do Fluminense Segundo Everaldo da Chape E o terceiro Gilberto do Bahia E pra finalizar Vamos com aqueles jogadores Menos visados Se você quiser fazer Uma apostinha diferente Temos no gol Muriel do Fluminense Custando 4.72 Cartoletas Lateral Bruno Pacheco Da Chape Custando 12.64 Zagueiro Dedé Do Cruzeiro Custando 15.47 Meia Juninho Do Fortaleza Custando 7.97 Atacante Rony Do Atlético Custando 13.28 É isso cartoleiro Deu as dicas Da rodada 15 Estão aí Pra você imitar Muito Se você gostou Do vídeo Não esquece De se inscrever Ativar o sininho Pra não perder As notificações E todas as novidades Do canal do Wall Que tem muito Conteúdo bacana Além do cartola Viu E deixa o like Aí no vídeo Se você não deixou Clica aí no like Que ajuda muito Eu agradeço Se você quer Acompanhar o Wall Em outras redes Eu recomendo demais Todos os links Estão na descrição Clica lá E se você gostou Do meu trabalho Da minha apresentação Dos dados estatísticas Do modelo Do vídeo Siga a nossa equipe Aqui no Youtube É Cartola FC Dica Se inscreva Porque sabadão Tem uma live Uma da tarde Pra tirar todas As suas dúvidas Com muitos dados Estatísticas E atualizando Quem saiu Improvável Quem entrou Falando também De vários outros quadros Muito bacana Se inscreva lá E siga também CFD Underline Oficial No Twitter E CFD Oficial No Instagram Tem muita informação Vários quadros Bacanas Nas nossas duas redes Tudo gratuito Pra você imitar muito E se você ficou Com alguma dúvida No vídeo Quer trocar uma ideia Comigo Quer perguntar Qualquer coisa Eu respondo Todo mundo Até o mercado fechar Pode garantir Me siga CH Filho Underline Twitter e Instagram Me mande uma mensagem Privada Que eu vou te responder Pra te ajudar a imitar Na rodada 15 E no decorrer De toda a temporada Valeu cartoneiro Um forte abraço Te vejo numa próxima E tamo junto Tchau Para te ajudar a iker